Uma expressão eloquente, vale Uma planície onde pode florescer as vidas Por exemplo, tem na Bíblia, no capítulo 37 De profeta Ezequiel, fala do vale dos ossos ressequidos Onde era o povo exilado, aparentemente só um deserto ali Mas o povo foi se unindo, se organizando e fez o ressurgir da vida Itabira também está dentro de vales Aliás, Itabira está mais dentro de crateras E vale é a mineradora, o nome aponta bem, é vale de rejeitos Vale de morte, vale criminosa, vale assassina Não é vale de vida, nós precisamos de vales de vida E aí 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 E aí